E hoje estamos recebendo a Miss Piauí Grand Slam Cecília Almeida. Ela já concorreu a alguns concursos estaduais de Miss Piauí em 2017, 2018. E logo em seguida ela participou do concurso nacional Belezas do Brasil em 2021, onde ela foi aclamada Miss Brasil Intercontinental 2022. Ela também foi ao Egito representar o Brasil e garantir o terceiro lugar geral e o título de Rainha das Américas. E agora ela vai concorrer ao Miss Grand Brasil 2024 em uma franquia de concurso de beleza do Grand Slam. A competição vai acontecer em agosto desse ano em São Paulo. Ela já está nos preparativos e eu já dou o meu boa tarde para ela. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Já dei aquele abraço nela ali nos bastidores. E a gente já fala sobre a sua história, porque a gente vê os destaques nas redes sociais, nos principais canais, quando a gente fala sobre beleza, concursos e tudo. E aí como foi que você começou no concurso de Miss? A gente hoje já trouxe para o programa Mini Miss, que já começou cedinho. Não sei se na sua época já tinha esses concursos, porque eu acho que é uma coisa mais que recente a gente ver as criancinhas como Miss. Mas conta para a gente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, todo mundo. Então, para mim, eu sempre falo que o mundo Miss foi uma surpresa. Eu não comecei de criança, eu não comecei lá do início. Na verdade, isso se tornou uma surpresa, porque eu já trabalhava como modelo. Comecei com 12 anos aqui em Teresina. Mas foi de repente, ali nos meus 18 anos, eu participei do primeiro concurso por convite. Olha que linda. Não sabia o que fazer, não sabia como ser Miss, na verdade. E ali eu descobri que eu podia fazer mais, mais do que ser do modelo. Eu descobri que eu podia ter uma voz, que eu podia ter uma certa inspiração para outras pessoas no mundo Miss, que eu poderia me relacionar e me comunicar com as pessoas de outra forma. Então, eu comecei realmente já, aos 18 anos, no meu primeiro concurso. Olha que tudo. E como foi que começou a sua história como quadrilheira, que eu achei tudo, né? Ela é quadrilheira de uma famosa, né? A gente tem aqui quadrilha junina, representando também o nosso estado nesse quesito, hein? Isso. Eu faço parte do Grupo Cultural Loado São João, né? Que é a nossa campeã atual nacional e nordestina. Eu faço parte da Lua já há quase 10 anos, danço quadrilha há muito tempo. E, para mim, como Miss, é a minha bandeira que eu carrega, é a minha cultura também, como artista e bailarina. Eu trago isso comigo sempre. Levei para fora do Brasil o São João comigo, para mostrar para todo mundo. Eu gosto de levar sempre estampado o que eu faço parte. Olha aí que tudo. E como é que está a vida atualmente? Porque você já está no preparativo aí, nos preparativos, desculpa, para agosto, né? Sim. Sim. Então está junto. Preparação para concurso agora e o São João que está aí batendo na porta. Batendo na porta. É isso que eu ia te perguntar. Como é que está a questão dos ensaios? Porque eu sei que vocês passam um ano todo em preparação para a quadrilha também, né? Isso. A gente começa lá em dezembro, né? Já começa a trabalhar e vai ensaiando, ensaiando. Agora está naquele rojão de pré-São João, já os últimos ajustes, muito ensaio. E agora vai juntar. Muita preparação para o concurso junto com o São João. Mas deu para conciliar aí na agenda, né? Uma vez que agora, em junho, inclusive, vocês já vão estar viajando porque a agenda já está preenchida para a quadrilha. Isso. A gente já tem uma agenda ali definida, né? Com datas e tudo mais. E a gente vai ajustando. Em 2022 eu fiz a mesma coisa. Eu ia para o Internacional e estava dançando o ano do Cuscuz, que foi 2022, da Luar. Então eu conciliei. Então vai ser novamente o mesmo rojão. E como é que está a questão de apoio? Porque a gente sabe que hoje os concursos têm todo um diferencial, né? Eu acho que tem crescido cada vez mais a questão de estar divulgando o nome do nosso Estado. E a gente precisa, é claro, dos apoios, dos parceiros, que eu vejo que também tem abraçado bastante essa causa, né? Isso. Assim, no início eu confesso que é bem difícil. Mas na minha história de lá para cá eu tenho conseguido muitos parceiros, muitas pessoas que acreditam no sonho, acreditam no propósito que isso tem. Então hoje eu tenho a ajuda de muitas pessoas, inclusive do Estado e da Prefeitura de Terezinha também. Graças a Deus. Que estão me apoiando e para a gente levar aí um bom trabalho e manter o Piauí no topo. É isso aí. E qual é a mensagem que você deixa para muita gente que está nos assistindo nesse momento, que pretende entrar para a carreira de modelo, de quem sabe estar nas passarelas também como uma candidata, né? Como um candidato, porque tem os místeres também, né? Levando o nome do nosso Estado aí no mundo dos MIS. Olha, eu vou dizer para vocês que é difícil, vai ser difícil. Mas quando você trabalha duro, com honestidade, quando você entende o propósito que isso tem, quando você entende que não é só sobre imagem, não é só sobre usar essa coroa, não é só sobre vestir uma faixa, mas sim sobre ser porta-voz, sobre se tornar uma imagem comunicativa, tudo vai funcionar. Então nunca desista, sempre voa e evolua, estude, nunca pare de estudar, eu nunca parei, nunca vou parar. Então bola para frente e continua. Com certeza. Enquanto o nosso sonoplasta prepara uma música de passarela para ela desfilar, se despedindo da gente com o tchauzinho famoso de MIS, a gente quer saber das suas inspirações, existe uma inspiração em específico ou inspirações no mundo da passarela, no mundo das MIS? Olha, tem. Quando a gente fala de moda, a gente sempre fala de Gisele e Lays Ribeiro, que são nossas referências, né? Verdade. Mas falando de MIS, eu tenho grandes referências no Brasil também, como as mais recentes, Júlia Gama, Júlia Horta, a atual MIS Brasil Maria Brechani também, tem MIS de outros países também que, querendo ou não, são países que sempre são muito tradicionais, então as MIS venezuelanas, colombianas e as MIS asiáticas, eu sempre levo ali uns nomes como inspiração. Ai, que legal. E com a mensagem que também você deixa nesse preparativo, para contar com o apoio de todos, para seguirem também suas redes sociais, quem ainda não segue, e conhecer um pouco mais do trabalho dela. Então, gente, eu quero pedir para vocês acompanharem aí esse processo até o concurso, daquele apoio que faz toda a diferença, a torcida sempre ajuda a gente, tanto aqui na minha preparação quanto lá no concurso. Então, o meu Instagram é Cecília Almeida, e o Instagram do concurso é Miss Grand Piauí Oficial, então vocês podem seguir lá e acompanhar todo esse processo. E vamos junto, a nossa hashtag é CS Grand, a gente criou essa hashtag para manter lá na minha torcida. Sim. E com fé em Deus, a coroa dourada vem para o Piauí. Desejamos para você toda a sorte do mundo, que Deus continue abençoando o seu caminho. E a gente vai encerrar agora, indo para um rápido intervalo, você vai levantar e sair aqui na nossa passarela do Pode Entrar com o nosso tchauzinho e beijo da Miss Maravilhosa. Sucesso! Sim, obrigada. Olha aí que tudo. Quanto? Metro? Um e... Eu tenho 1,78. Olha aí, que show. Para lá, né? Isso, vamos lá. Luz na passarela que ela vai arrasar e vamos para o intervalo com toda a beleza de Cecília Almeida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.